Muito, muito, muito boa tarde, Maranhão! Estamos começando! Olha a sirenezona aí! Pois é, meio dia em ponto na nossa capital, porque aqui é assim, né, meu povo? Deve um ou um, começou o outro. E a gente tá aqui, ó, nessa ligação juntinho, levando a informação com muito compromisso pra sua casa, pro seu lar. E aí, como é que você tá por aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu espero que sim! Tá terminando o ano, já vai desacelerando, e aquela vibezona, né? Daquilo que a gente conseguiu ou não conseguiu fazer. Isso é depois dessa conta, viu? Mas vamos começar, porque metade da semana a gente já tá vencendo. Hoje é quarta-feira, coisa boa! Começando aí, então, o nosso Hora D, direto da nossa TV Difusora, ao vivo, como sempre, e dando destaque pra você, que tá aí do outro lado. Olha, minha gente, vamos participar, porque eu começo o nosso Hora D de hoje, já destacando pra você um projeto de lei, de autoria do senador Everton, que acaba com a taxa de religação de água e luz. Foi aprovado pelo Senado, viu? Aqui na capital, a gente também vai mostrar pra você que um falso padre, ele foi preso, após pedir doações, informando o ser para a igreja. E mais de duas mil mortes foram registradas nas rodovias que cortam o nosso Maranhão. E ainda hoje, eu já lanço essa pergunta pra você em casa. Já imaginou receber uma nota falsa? Você saberia reconhecer uma nota falsa? Pois é, tem um golpe que tá sendo aplicado aí, via internet, e eles andam comercializando cédulas falsas, acredite. Aqui no estúdio, a gente vai bater um papo com o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB. Tudo isso e muito mais, e a partir de agora, no nosso Hora D, que já tá no ar. Muito bem, muito bem, muito bem. Alô, São Luís, região metropolitana Maranhão. E, rapaz, pela junho, hoje começou nessa vibe, né? Isso é história de Júdson e de Pela Junho, só pode. Né, não? Esse negócio assim. Rapaz, sobe esse som, bota uma agitação e vambora. Vambora vencer essa vida, né? Alô, Maranhão. Alô, interior do nosso estado. Muito obrigada, tá? Muitíssimo obrigada pela sua audiência. E por falar em audiência, ai, pra que que você tá dando importância aí na sua vida? Me fala. O que é que tá tendo muita audiência? O que é que tá chamando muita atenção aí na sua vida? Você já parou pra pensar? Vamos avaliar se, de fato, merece todo esse destaque? Será que essa agonia que você tá sentindo? Essa coisa que incomoda seu coração? E aí é você que sabe dar um nome pra isso. Tá tendo muito ibope? Ei, vamos avaliar se, de fato, esse tempo que você tá perdendo, se consumindo aí, remoendo certas coisas dentro de você, vale a pena? Tempo é um negócio aqui, ó, já passou. E aí não dá pra gente recuperar. Vamos colocar, consumir, direcionar as nossas forças pra o que, de fato, tem sentido ou vai fazer sentido nas nossas vidas. Não fica antecipando aquilo que você nem sabe o que vai ser e nem o que vai acontecer. Porque daí a gente sofre e até fica velho mais rápido. Quem é que é isso? Ninguém. Então, pra hoje, pra hoje eu te convido a viver o hoje, a esperar apenas por aquilo que você, de fato, tem certeza. Agora não fica te consumindo por coisas que vão acontecer daqui, daqui, sei lá, daqui a uma hora, duas horas, a tarde, amanhã, depois, daqui a um mês. Falar nisso, já, já, começa 2020. Então, não faz isso, não, não vale a pena. Pensa nisso. Vamos junto, Maranhão? Coloca na tela aí o nosso ZapD, 91. Cadê? Cadê? Bota aí, bota aí. 91, 96, 86, 22. 91, 96, 86, 22. São 12 horas e 5 minutos. E aqui é assim, viu? Quem chega primeiro, espera o outro. É. Cadê minha mãozinha? Cadê minha mãozinha? Vambora. Apá. Vambora. É aqui assim, ó. Mãozinha dada. Mãozinha dada. É mãozinha apertada. Você não sai daí e eu não saio daqui. Combinado? Até as 13h30, ó. Juntinho com você, levando muita informação. E olha, vamos começar a nossa edição de hoje, chamando a atenção, a sua atenção aí do outro lado, para o golpe, tá? Golpes que têm sendo aplicados aí pelas redes sociais, pela internet, e até mesmo por telefone, tá? Nessa época do ano, é bem comum e aumenta esse volume de golpes, tá? Na região Tocantina, a polícia está de olho nesse tipo de golpistas. E aí você vai acompanhar na reportagem da Jaqueline Teixeira. O telefone toca e você logo atende. Mas e quando confunde a voz da pessoa que está do outro lado da linha com a de algum parente ou amigo? Pronto, isso é tudo o que o golpista quer. O que vem a seguir, na maioria das vezes, é medo e tentativa de extorsão. Como o que aconteceu com a Natália. A boa notícia é que ela percebeu que era um golpe. Eles mandaram uma mensagem para mim bem cedinho, pedindo o aluguel. Mas eu não moro de aluguel. E eu não tenho nenhum ponto de aluguel, não tenho nada com aluguel. Aí eu dei corda e perguntei, quem é? Sou eu, é porque eu perdi meus contatos e eu queria ver o aluguel. Aí eu dei corda perguntando, quanto é esse aluguel? O mesmo de sempre. São os mais comuns, esses aí. O que acontece é monitorar a pessoa na internet, obtendo dados dela sensíveis. Hoje em dia as pessoas estão muito expostas às redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp também. Então isso cria para o golpista uma fonte de informações nas redes abertas. Ele não precisa invadir dispositivos, não precisa hackear nada. Ele simplesmente vai lá, consulta e consegue informações sobre a pessoa. Ligação premiada, sequestro virtual, carro quebrado na estrada e transferências inexistentes são alguns dos golpes. Por isso, é preciso muita cautela. Segundo a Polícia Civil, o fim do ano é uma época propícia para o aumento desses golpes devido à alta procura por compras e à quantidade de promoções. Como tem a oportunidade do Natal, as pessoas costumam aquecer o comércio, comprando para a gente para as suas famílias. É uma época propícia porque a pessoa está querendo obter um desconto, uma vantagem maior nessa época. E por conta disso, torna-se uma época muito propícia para aplicação de golpes. Tanto porque o próprio golpista quer se capitalizar, quanto pela pessoa que está mais frágil a ponto de ser vulnerável a ataques dos golpistas. Os golpistas usam contas bancárias de outras pessoas, que tanto podem ser clonadas ou de parentes e amigos. E a partir dos dados, a polícia inicia a investigação, podendo indicar o dono da conta por estelionato, cuja pena é de 1 a 5 anos de prisão. Olha, a gente começou o nosso Hora D de hoje falando e abrindo o programa, mostrando para você esse tipo de golpe que vem sendo executado por criminosos. Inclusive aqui no nosso Hora D, nós mostramos em toda a programação, aliás, do nosso jornalismo, nós mostramos esse tipo de golpe. Lá na região Tocantina, está aí, ó, notícia também. De acordo com a Delegacia de Defraudações, é nessa época do ano, viu, que acontecem esses golpes. Eles costumam, inclusive, aumentar. E aí é necessário que a gente mantenha a calma, e aí, se possível, gravar para ter provas. E, acima de tudo, poder, então, denunciar. Olha, a gente fala porque eu, eu aqui, Kate, fui, inclusive, vítima. Trouxe para você aqui esse chamado sequestro, né, de WhatsApp. É quando esse criminoso utiliza da sua criatividade para o mal, né? A gente nem imagina a quantidade de golpes existentes aí nesse mercado. E, olha, a criatividade dos golpistas parece se renovar a todo tempo, né? As cédulas falsas de vários valores, mais um tipo de golpe, estão sendo aí, então, comercializadas livremente em um site de vendas. Você vai acompanhar agora a reportagem completa, feita pelo Eduardo Bueno. O anúncio chamou a atenção. Dinheiro falso sendo vendido como qualquer outro produto em um site de compras e vendas pela internet. Entramos em contato com o vendedor que diz ser morador de São Luís. A negociação foi realizada por uma rede social. Primeiro, o anunciante pede a confirmação da nossa identidade. Depois disso, ele envia outra mensagem com os valores para a quantidade de cédulas falsas, que varia entre R$ 250 e R$ 3.500, dependendo da qualidade das cédulas. Na negociação, pedimos para que ele enviasse um vídeo comprovando que realmente estava produzindo dinheiro falso. Ele envia a gravação e diz que estava acabando de produzir cédulas com o valor de R$ 20. Na conversa, ele também diz que o dinheiro pode ser repassado em qualquer local. Segundo o vendedor, o que muda das notas produzidas por ele e para as verdadeiras são os números de série, que nas notas falsificadas são os mesmos. No dia seguinte, a conversa continuou. Interessado na venda, o suspeito enviou um novo vídeo. Desta vez, dizendo que tinha acabado de produzir cédulas falsas de R$ 50. A negociação foi interrompida justamente no momento em que iríamos combinar a entrega das notas falsas. Seria em um shopping aqui da capital. Segundo a Polícia Civil, os criminosos preferem repassar o dinheiro falsificado em pequenos estabelecimentos comerciais ou em locais com muito movimento. Foi o que aconteceu com esta mulher, que prefere não mostrar o rosto. Ela recebeu as notas falsas nessa pequena venda que mantém no município de Passo do Lumiar. Foi a hora que o meu marido chegou, que ele estava para o médico. Aí eu estava atendendo na hora que ele entrou. Aí eu fiquei conversando com eles na porta, perguntando por que ele estava nervoso. Aí o outro vai e diz assim, não, porque ainda não almoçamos hoje. Eu digo, o que está acontecendo isso aí? E vocês estão fazendo alguma coisa errada. Esse não é porque a gente ainda não almoçou e a gente quer ir para casa para almoçar. Fabricar, vender ou comprar dinheiro falso é crime. Com pena que pode chegar a 12 anos de prisão. Comete o crime aquele que fabrica, como também aquele que muitas vezes adquire. Valendo ressaltar que se a pessoa adquire de boa fé essa moeda, e uma vez sabendo que se trata de uma moeda falsa e coloca em circulação, também comete um crime. Apesar de ser um crime menor, de menor potencial ofensivo, de 6 a 2 anos, também comete um crime. Duas investigações podem ser abertas a partir das denúncias apresentadas pelo jornalismo da TV Difusora. A polícia acredita que uma quadrilha pode estar atuando no Maranhão na venda de notas falsas. Muito bem, mais uma quadrilha, né gente? Deixar claro aqui, mais uma quadrilha agindo aí neste mundo virtual, que de virtual não tem absolutamente nada. É bem palpável, né? Volta lá para mim aquelas mensagens trocadas, né? Esse é material, inclusive, que vai ser disponibilizado para a polícia, porque olha, é claro, né? É claro, muito claro. Eu não garanto que meu trabalho poderá te deixar rico, porém vai possibilitar você resolver muita coisa por agora, né? Primeiro eu preciso que você me diga seu nome, aí começa aí toda essa conversa. Olha, ó, tá aqui ó, confirme sua identidade aí pelo Facebook e Instagram, né? Você vai aí entender o porquê de todo esse procedimento, ok? Ou seja, você é as guardando, né? Malandro é malandro. E aí para fazer o negócio, a criatividade do mal, né não? Olha aí, comercializando cédulas falsas. Por que esses estabelecimentos menores? Porque muitas vezes as pessoas, elas não têm esse entendimento, elas não conseguem, né? Visualizar e fazer aquela diferenciação entre as notas. Eu mesma, se pegar uma nota falsa, eu vou apanhar bastante aqui para poder entender o que é uma nota verdadeira e o que é uma nota falsa. E aí esse derramamento de dinheiro falso vai para esses pequenos estabelecimentos, porque é uma forma, né? É uma forma de escoar, de fazer esse dinheiro ter um fluxo maior. Tá aí, ó, todas as mensagens estão aí na tela, para quem está em casa. Olha aí a mensagem que você está vendo, que foi trocada entre a nossa produção, né? E os criminosos. É complicado, minha gente, é muito complicado, inclusive, porque para identificar, como eu disse, o principal problema é a identificação. Mas olha só, para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu recebo agora, que já está aqui ao meu lado, o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, o doutor Diego Moraes. Muito boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. O senhor acompanhou aqui, inclusive, já estava no estúdio, acompanhou com a gente aqui, esta reportagem, falando sobre mais um tipo de golpe. Como é que a OAB, como é que a Comissão, se posiciona diante desses golpes? Sempre que a OAB, a Comissão, recebe determinado tipo de denúncia de algum crime que envolva os meios virtuais, imediatamente a gente procura fazer um termo e encaminhar as autoridades competentes, que assim possa efetuar a abertura de um inquérito. E a partir daí, pode ser tentado identificar ou não o infrator. Agora, a gente percebe também que esse é o chamado antigo sempre novo. A gente já ouviu muito falar sobre notas falsas. Só que a turma aí do mal, da criatividade do mal, como eu costumo dizer aqui, eles se reinventam, só vão se reinventando. Agora, comercialização de dinheiro pela internet. Ele não é um fato tão recente. A gente, desde 2014, a gente tem notícia de sérumas falsas sendo vendidas por meio de portais eletrônicos. Eles acabam mudando a forma de atuação. Nesse caso, eles utilizam um aplicativo como meio de venda, já que é um aplicativo que é bastante utilizado aqui no Estado. E pode utilizar também pequenas vendas, muitas das vezes é por conta de segurança. Por quê? Geralmente, pequenas vendinhas, elas não têm câmera de segurança. Exatamente. O proprietário, ele é meio, ele não tem como identificar. E tem que explicar, né, doutor? Então, são formas que eles utilizam de meios para tentar bular. Só que o que acontece? Muitas das vezes, eles acreditam que estão no anonimato, eles utilizam determinados meios para nomes falsos, perfil fakes, para poder tentar fugir e não ficar aparente. Porém, hoje, com a tecnologia que a nossa segurança dispõe, eles podem sim ser identificados. Agora, como é que está, como é que anda o trâmite disso, né? Existem as denúncias, concretamente falando. Aqui nós temos duas, né, que devem ser encaminhadas para averiguação, inclusive, da polícia. Mas essa estatística, esse montante, como é que a OAB, ela vê isso hoje? Existe uma estatística concreta que mostre como é que está isso no nosso Estado? No nosso Estado, ele está sendo desenvolvido junto com a Secretaria, com o bilanço de trabalho do doutor Dinardo. Ele sempre recebe esse determinado tipo de denúncia, mas é bom fingir. Nem todo mundo que verifica que está sendo realizado um crime, acaba denunciando de fato. Então, para que a polícia possa realizar, investigar e possa verificar esse crime de fato, tem que ser denunciado. Então, a população, ela tem que buscar denunciar. Não só a população, mas também enviar denúncias ao aplicativo. O aplicativo, quando ele verifica determinado tipo de situação que a pessoa pode denunciar, ele pode, sim, com meios administrativos dele, enviar aquela denúncia à autoridade competente. Então, é um trabalho entre a população e o aplicativo, e também os meios de anúncio que tem que ser avaliado. É importante falar também, viu, gente, que existe uma delegacia especializada em crimes virtuais. Essa denúncia pode ser feita, inclusive, você pode ir até essa delegacia e fazer a denúncia. Agora, é importante também você entender como identificar isso. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil, né? Então, identificar uma cédula, até porque muitas vezes o golpe é aplicado num momento de distração, você está comprando, né? Como o senhor bem disse, são pequenas vendas. É um aplicativo como esse, que você vai lá de compra e venda, são coisas pequenas. E aí, esse dinheiro, ele vai sendo, digamos... Diluído. Ele vai sendo colocado nesse mercado dessa forma. Quem compra esse tipo de... Quem faz aquisição de cédula falsa, ele também já está nitidamente sabendo que ele está cometendo um crime. Sim. Então, a pessoa que está adquirindo esse tipo de produto falsificado, ela já sabe que ela não vai conseguir diminuir esse valor todo no mercado de uma vez. Então, ela sempre acaba misturando junto com o próprio caixa. Então, a partir desse momento, ele sabe que está cometendo um crime. Então, dificilmente uma pessoa que está adquirindo vai querer denunciar a si mesma. Então, aquelas pessoas que poderem, que verificarem, eles têm que imediatamente denunciar, tanto no aplicativo, que existe meios de denúncia no aplicativo, que aquele anúncio não é um crime, como também efetuar uma banca de recorrência na delegacia. E vale ressaltar que precisa ser resguardado, né, doutor? Sim. Tem que ser resguardado por ser o fim de direito, mas também tem que ficar atento. Uma pessoa que vai adquirir um produto, essa cédula falsa, ela também pode ser vítima no futuro de uma possível ameaça. Por exemplo, se você me denunciar, eu vou acabar te denunciando, vou acabar te queimando. Então, dessa forma, ela acaba podendo responder também para o crime. Então, o criminoso, ele age de duas formas. Ele, primeiro, ele tenta pegar os dados pessoais daquela pessoa, a pessoa cede os dados pessoais dela, e aí, a partir daí, começa a negociação. Se a pessoa não comprar, ele vai dizer, não, agora eu vou pegar e vou te denunciar que tu está querendo comprar, como o próprio delegado informou. A pessoa que está querendo adquirir também responde crime. É um crime de baixo potencial ofensivo, mas é um crime. Mas é um crime, né? Exatamente. Olha, nós batemos um papo aqui com o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, Diego Moraes, é quem eu agradeço. Espero que o senhor retorne depois com outras informações importantes. Então, reforçando para quem está em casa, a melhor ferramenta que nós temos é a denúncia. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Olha, gente, são 12 horas e 20 minutos, 12 horas e 20 minutos. A gente segue com o nosso Hora D, você que está em casa pode e deve participar com a gente. 9196-8622. Comecei ainda há pouquinho, tá? Ao meio dia em ponto. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. É a nossa Hora D, tá bom? Então, a gente segue até as 13h30, você pode participar daqui a pouquinho. Eu vou estampar aqui, ó, no nosso telão a sua mensagem, tá? Vamos lá para o município de São Mateus, porque por lá um ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído. O repórter Jonatas Carlos tem outras informações. Esse ônibus vem de Palmas e ia até a capital do estado, São Luís. Mas quando chegou aqui, os passageiros alertaram o motorista de que algo anormal estava acontecendo lá de fora. Quando pararam, perceberam já o início de chamas próximo aqui aos pneus traseiros do veículo. De imediato, se conseguiu tirar algumas bagagens. Mas pelo fato do incêndio ter iniciado próximo ao bagageiro, e esse superaquecimento das rodas, do fogo no bagageiro, do motor, iniciou todo o incêndio descontrolado, atingindo todo o veículo. Chegamos lá, o homem da Real Maia estava pegando, estava em chamas. Começou a chama no pneu traseiro do ônibus, né? Do lado do motorista, e logo, logo se arrastou o fogo. Nós fomos para a BR, né? E durante esse percurso todo, começou a pegar chama na fiação, na fiação elétrica, né? A fiação que estava na proximidade do ônibus, em cima do ônibus, praticamente. Nós pensamos na questão dos comércios, que fica tudo perto. E logo, logo, a chama ia se ela estar na fiação, todinha próximo dos comércios. Em cima, na frente dos comércios. Ia dar prejuízo demais para os comerciantes. Aí o que nós fizemos? Nós tivemos a iniciativa de ir para a BR, nós paramos os carros, nós controlamos todo o trânsito, né? E procuramos se tinha algum extintor. Nós fomos lá, encostamos a viatura bem pertinho do porte, e subimos. E aí nós fomos tentar apagar essa chama. Não resolveu o problema. Nós fomos lá, pedimos extintor por vigia. Graças a Deus, com tanta luta, ele não cedeu, porque ele não tinha autorização de emprestar o extintor. Mas graças a Deus, ele cedeu o extintor para a gente. Nós voltamos lá no local e apagamos a chama. Tudo resolvido. Foi isso que aconteceu. Em relação aos passageiros, não teve nenhum ferido, né? Todo mundo saiu antes do ônibus pegar totalmente em chamas, né? E ficou tudo resolvido, né? Não teve nenhuma morte, nenhum ferimento, né? Só danos materiais. É, destruído, né? O ônibus ficou destruído. Imagens fortes, inclusive, onde a gente percebe aí um acidente com grandes proporções, danos materiais destruído, o ônibus. Felizmente, sem nenhuma vítima fatal. Agora, presta atenção nesses números que a gente vai te falar agora. Números, inclusive, alarmantes, tá? Nos últimos três anos, mais de duas mil mortes foram registradas nas rodovias que cortam o nosso Maranhão. No interior do estado, a situação chega até a ser pior. A maioria dos acidentes envolve motociclistas. Os números são impressionantes. Em 2017, os acidentes automobilísticos registrados nas estradas que cortam o Maranhão resultaram em 1.348 mortes. Já no ano passado, das 1.272 ocorrências, 916 tiveram mortes ou pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são várias as situações que podem gerar acidentes nas rodovias. Ultrapassagem devida, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e uma série de outros fatores de distração estão entre as primeiras na quantidade de acidentes graves que geralmente têm óbito ou então deixam sequelas. De 1º de janeiro a 15 de dezembro desse ano, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 975 acidentes no Maranhão. Com 1.074 feridos e 182 mortes. No interior do estado, a situação chega a ser bem mais crítica quando o assunto são os motociclistas. É que muitos deles transitam pelas estradas federais sem ser habilitados, sem os equipamentos de proteção. E muitas vezes, eles são flagrados sob o efeito do álcool. A PRF tem usado bastante a questão educativa, de conscientização e usado muitos meios de comunicação também. Porque a imprensa tem ajudado bastante a multiplicar o bom comportamento no trânsito, que é exatamente o respeito e a educação. Quando não morrem, muitas vítimas de acidentes ficam com sequelas permanentes, o que acaba gerando despesa aos cofres públicos. Pessoas jovens, geralmente homens, que vão deixar de ser uma força de trabalho ígida. Então, as pessoas vão ficar sequeladas, as famílias perdem as pessoas, as pessoas perdem força de trabalho por conta de acidentes perfeitamente evitáveis. O uso do celular se tornou hoje uma ameaça para os motoristas. Uma rápida distração ao olhar para a tela do aparelho enquanto dirige pode causar uma enorme tragédia. As pessoas não falam mais no celular, elas digitam, elas usam muito o WhatsApp e a atenção está voltada. Tocou, eu quero responder na hora quando você abaixa a sua cabeça para responder, para ver. Você perde completamente a noção do que está na sua frente, perde a sua visão periférica e o acidente. Geralmente vem nessa hora. É, e como a gente não tem bola de cristal para saber quando é que vai acontecer, o fato, gente, e a orientação é a prudência. Olha, é impressionante essa história do celular. Como o celular domina e vem dominando cada vez mais as pessoas. Essa tentação que a nossa entrevistada relatou agora, exatamente isso no nosso trânsito. Você vê diversas cenas, diversas cenas. E todo mundo tem que estar o tempo inteiro se monitorando, fazendo a sua segurança pessoal. Imagina estar dirigindo, o celular toca e a gente fica naquele desespero para atender o celular. O celular chega uma mensagem, a gente fica que parece que tem um negócio na mão, né? Para pegar o celular e responder. E essa coisa de não falar mais, digitar, é um negócio absurdo, absurdo. Olha, e todos os anos aproximadamente 43 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Além dos danos causados às vítimas e também aos familiares, um outro número que chama muito a atenção é o custo com a saúde. Em 2018, o SUS gastou 253 milhões de reais só com o tratamento dos acidentados. E a imprudência, infelizmente, continua sendo a principal causa desta triste estatística. A gente vai ver agora alguns números para reforçar, inclusive para você que está em casa, de todos esses acidentes e que são registrados nas rodovias que cortam todo o nosso Maranhão. Isso só em 2019. Presta atenção. Feridos e mortos nas BRs que cortam o nosso Maranhão em 2019, de 1º a 15 de dezembro. Presta atenção nos números. Cadê? Olha aqui, acidentes de janeiro a dezembro. Olha aqui, os acidentes somam 975, feridos 1.074 e os mortos 182. São dados divulgados da Polícia Rodoviária Federal, mostrando que de janeiro a 15 de dezembro, todos esses números aqui, foram registrados. Números, números que representam vidas e vidas que não voltam, gente. Não voltam. Pessoas que não voltam mais e que poderia, como muito bem disse a nossa entrevistada, ter sido, de repente, evitado. É um gesto. Um gesto, mas que depende da gente. Olha, as festas de fim de ano já estão se aproximando. Já estão se aproximando. Estamos aí, ó, quase na virada. E é exatamente nesse período que a criançada está de férias, que muita gente também aproveita para tirar férias junto com a família. E aí, pega a estrada. E de que forma que vai para essa estrada? Tem que verificar esse carro, tem que verificar as condições, a sua condição de pegar uma estrada, se está tudo bem. Tudo isso é a nossa segurança pessoal. E nós é que precisamos promover. Você vai ver aqui, a gente vai colocar os dados só do mês de dezembro. Coloca aí na tela. Olha aí os números de acidentes nas rodovias de 1º a 15. Ó, é só desse, a primeira quinzena de dezembro. Acidentes, 51, feridos, 54. E só nos primeiros 15 dias de dezembro deste ano, já foram 12, 12 vítimas fatais. Isso não é uma brincadeira, gente. Isso é muito sério. Olha, a gente precisa parar de olhar números e entender que são vidas. Vidas que estão sendo aí levadas. E por muitas vezes, repito, um gesto nosso de prudência. Prudência. O que é prudência, Kate? É eu verificar quando que meu carro está legal para eu viajar. É, eu estar tranquilão, sem sono. Eu pegar uma estrada, tranquilo, sem pressa, porque ninguém é piloto de Fórmula 1, não é não? Para usar as nossas avenidas e as estradas aí como se fosse uma pista de Fórmula 1. Vai tranquilo, vai calmo. Isso é promover a nossa segurança pessoal. Isso é bem sério, tá? Olha, e para falar um pouco mais sobre esses números e também as consequências. A repórter Nisse Ribeiro, ela está ao vivo agora com o coordenador do projeto SOS Vidas, que é o Lorival Cunha. É uma ONG, viu, gente, que promove ações de conscientização do trânsito. Muito boa tarde, Nisse. Seja bem-vinda para a gente abrir aqui a nossa tarde de trabalhos, falando então sobre o nosso trânsito, sobre vidas e sobre prevenção. Oi, Kate. Obrigada. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Como você falou agora há pouco, né? São vidas, né? E é justamente das consequências desses acidentes, da quantidade de imprudência, principalmente no trânsito, que a gente vai tratar agora com o Lorival Cunha, que é o presidente da ONG SOS Vida pela Paz no Trânsito. Lorival, muito boa tarde para você. Qual é a interpretação, primeiro, que vocês fazem da quantidade de acidentes? A gente acabou de ver aqui nos números que a Kate falou, né? É um número crescente, né? Muitos acidentes sendo registrados nas rodovias que cortam o estado. Pois é. Boa tarde a todos os telespectadores. A SOS Vida pela Paz no Trânsito entende que esses números são uma tragédia, uma tragédia. A violência no trânsito mata mais do que as guerras. Mas é uma tragédia que tem solução. Basta investir em educação para o trânsito, da pré-escola ao ensino superior, investimento na infraestrutura, uma boa sinalização, uma boa pavimentação, acostamento nas rodovias e também uma fiscalização mais ampliada. Certo. Agora, você estava me falando que muitos dos problemas do trânsito também são os próprios condutores, nem prudência. É isso? É verdade. O fator humano contribui em torno de 80%, 90% de todos os acidentes fatais ou não. Então, para isso, só há imprudência porque falta educação para o trânsito, falta a fiscalização mais ampliada. Então, tudo isso são causas em que precisam haver investimentos massivos das autoridades do Sistema Nacional de Trânsito, assim como também das autoridades de modo geral e a sociedade. E a SS Vida dá esse exemplo de como a sociedade pode contribuir para a redução desses acidentes. Agora, Olival, a Polícia Rodoviária Federal, a nível nacional, divulgou que os números de acidentes têm crescido, né? Cresceram no período em que foram retirados os radares. Qual a relação que a gente pode fazer disso, da retirada desses radares com o aumento desses acidentes? Olha, tem uma relação direta porque uma das principais causas dos acidentes e acidentes graves no trânsito, nas rodovias, é o excesso de velocidade. Tanto é que o Código Transbrasileiro pune de forma dura, tem essa previsão de punição para o excesso de velocidade. Então, se os radares forem desativados, os infratores ficam muito mais à vontade. Então, é uma relação direta. A SS Vida clama pela volta dos radares. Certo. Agora, eu queria que você falasse da consequência, assim, para as famílias, né? O que é que isso gera para as milhões de famílias espalhadas pelo mundo? Pois é, um ente querido, a perda de um ente querido é algo, assim, que dilapida uma família, as famílias, pelo resto da vida. Então, qualquer acidente causa dois sofrimentos e aí eu clamo mais uma vez, nesse momento, as autoridades do Sistema Nacional de Trânsito, as autoridades de um modo geral, aos prefeitos municipais para municipalizar o trânsito, por exemplo, para investirem na solução dessa problemática. Educação, mais fiscalização e uma boa infraestrutura. Certo, Lorival. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente reforça tudo o que ele falou, porque nosso papel é justamente esse, né? Para que as pessoas estejam cada vez mais conscientes. Kate. Muito obrigada, Anice. Ela que está acompanhada aí do presidente desta ONG, importante, que leva essa conscientização, Lorival. São 12 horas e 35 minutos, parece. A sensação que a gente tem é que as questões, elas trilham, né? De forma muito confusa. A educação, que deve ser essa base para que a gente estabeleça uma consciência sobre determinados atos, parece que ela anda, assim, completamente distanciada. E na hora que você fala, vai doer no bolso, as pessoas acordam, né? Mexeu no bolso, vamos aplicar as multas, vamos apertar a galera. Aí parece, opa, então vamos embora aqui andar no quadradinho, na linha certinha. E aí a gente esquece que a melhor via, de fato, é a conscientização gerada a partir da educação. E aí, gente, não vamos mudar esses valores, não. Vamos buscar, se conscientizar, e aí sim, não vai doer tanto no nosso bolso, essas vaciladas, não é não? Porque aí a gente vai ter mais consciência. 91968622, 91968622. Você já mandou essa mensagem aí para mim? Já, já, ó. Vou dar destaque aqui, ó. Ó, pá! Já viu, né? Essa telona aqui é para você que tem casa. Aliás, tudo aqui a gente faz com muito carinho e com muita dedicação, exatamente porque você está aí do outro lado, tá? E por falar nisso, atendendo mais um pedido dos nossos telespectadores, a gente foi conversar com os moradores lá do Parque São José e Espaço Sideral, localizado no município de São José de Ribamar. Sabe por quê? Porque eles estão convivendo diariamente com a falta de infraestrutura, com buracos, claro, além da falta de asfalto. Todo esse pacote traz para eles, gente, uma realidade muito dura que eles precisam enfrentar todos os dias. O repórter Eduardo Ericeira esteve por lá. Olá, Kate e telespectadores do Hora D. A nossa equipe veio até... São dois bairros que ficam aqui no município de São José de Ribamar, na região metropolitana. São dois bairros que ficam bem próximos. No caso aqui é o Parque São José e também o Espaço Sideral. Só que os dois bairros enfrentam aqui os mesmos problemas. Para transitar aqui, seja de moto, seja de carro, a gente já pegou também vários flagrantes de pessoas passando de carro, de moto, de bicicleta. Para transitar aqui é bastante complicado. Essa rua aqui, ela até que está um pouco ajeitada, pelo menos está plana, não tem tanto buraco, apesar de não ter asfalto e água correndo por ela. Mas essa aqui é a avenida principal. A situação da avenida principal está bem crítica, bem complicada. A avenida principal que dá acesso, justamente, que passa por esses bairros do Espaço Sideral e Parque São José. Além da falta de asfalto, além da buraqueira, fica essa água suja correndo. Fora o mau cheiro, né? Um mau cheiro muito grande, segundo também os moradores, muito lixo que fica acumulado. E às vezes os próprios moradores que fazem a reforma colocam o entulho para, pelo menos, amenizar essa situação. Olha aqui, muita lama. As pessoas reclamam que quando passam por aqui, ficam sujas, metem o pé na lama, idosos, crianças, que têm mais dificuldade de passar aqui pelo local. Dizem que se sujam demais, confirmam que se sujam demais quando precisam passar por essa avenida. Muitas promessas. Muitas promessas. Ele já está cansado disso. Tentar, achar que vem e que nunca veio. Só promessa, 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 entendeu? E nunca vem ninguém aqui. Quando vem, é só prometendo e nunca faz. Carro quebra aí, quem paga? Entendeu? O pé vai tão caro, né? No inverno é lama e no verão é aquela poeira vermelha. Fora que suja tudo. Tem vezes que fica carro atolado. Daqui está beleza, porque o menino limpou umas portas para ali, aí ele botou os cinturinhos, tudinho aqui. Então, Kate, a situação é essa aqui no bairro Parque São José e também no espaço sideral, município de São José de Ribamar. As ruas sem pavimentação nenhuma, dificuldade para as pessoas passarem de qualquer forma, seja aí utilizando algum veículo ou passando, caminhando. muito mato, em muitos pontos, muito mato. Não tem saneamento básico, rede de esgoto, segundo os moradores. Abastecimento de água também precário aqui nesses dois bairros e muito lixo que fica acumulado. Então, são vários problemas em que os moradores aqui, tanto do espaço sideral, quanto do Parque São José, no município de São José de Ribamar, acabam enfrentando. Duas regiões, tá? Duas regiões lá de São José de Ribamar. Olha, gente, eu nem sei dizer para vocês, porque quem tem que falar realmente é a população, mas asfalto, 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 aquele negócio negro, pretinho, que a gente deveria encontrar para poder caminhar, nunca teve. Isso é fato, né? Isso é fato. A população aqui, pela fala da população, dos moradores, a quem eu quero mandar um forte abraço e me solidarizar com vocês. Porque não deve ser fácil. A luta de vocês deve ser uma luta árdua. A gente percebe pelo olhar das pessoas. Olha, a população já está tão sofrida, mas já está tão sofrida, que já está se contentando. Você viu na fala da moça, da nossa telespectadora? Ah, agora está é melhor. Agora está é melhor, ela relatou. Sabe por que está melhor? Porque imagina como é que não era, ou é, ou continua sendo a situação dos moradores de lá. E olha que não tem água, não tem drenagem, não tem asfalto, só tem lama, mato e tem muito lixo. Aí eu fico aqui me perguntando, será que a população merece isso? Está aqui, ó, o telespectador. É ele quem diz, não é a gente que inventa, não. Coloca aí. É muito chato, gente. É muito chato ficar prometendo as coisas. Olha, se não vai fazer, não promete. Se não pode fazer, não promete. Entendeu? Não promete. Mas vai lá na comunidade. Vai lá, porque isso é respeito. É respeito pela comunidade. Não vai não, né? É, não vai não. Não vai não. Sabe por que não vai? Porque não consegue botar nem o pé na região lá, porque não sabe caminhar. Presta atenção, ó, caminhar, caminhar. Aqui eu estou caminhando. Lá as pessoas não podem caminhar. Elas são impossibilitadas. Isto não é uma invenção minha. São os moradores. Observa aqui a cena. Como é que anda num lugar como esse, gente? Acorda. Cadê a gestão pública? Não existe gestão? Não. Não é possível. Olha, vale lembrar que não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem foi até lá. Até esta localidade. Duas. Mostrando a situação, mostrando o sofrimento, o dia a dia dessa população, tá? Em março, março do ano passado, a nossa equipe da TV Difusora esteve lá no local. Entendeu? Março do ano passado. Até hoje, até hoje, mais de um ano, nada foi feito. Nada foi feito. E os moradores continuam fazendo o quê? Só denunciando. Denunciando uma situação e mostrando o cansaço deles. E, gente, eles estão cansados. Cansados. Um ano, pra ser mais específica, vamos lá, porque eu adoro fazer uma conta. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É um ano e nove meses, seu Danilto. Um ano e nove meses depois, até hoje. Não tem, gente. Não tem ninguém pra olhar pra comunidade. Cadê os gestores públicos, meu Deus? Nenhuma resposta? Não pode dar uma resposta pra comunidade? Mas vem cá, como assim? Eles são moradores, eles são pertencentes a um município. Existe uma gestão pública que deveria assegurar o direito de ir e vir. Ir e vir. É constitucional, gente. É um direito. Vamos lá. Não dá pra fazer a obra, Kate. Um ano e nove meses depois, não dá pra levar nenhum serviço público pra esta comunidade. Não tem como tirar este lixo, colocar um container. Não tem como tirar este mato. Não dá pra fazer nada. É sério. Nadinha. Um ano e nove meses depois. Mais uma vez, a gente atendendo aqui, ó, a solicitação de um povo sofrido. Um povo que sabe o que é tentar sair de casa no verão ou no tempo chuvoso. Porque se a gente tivesse um inverno, Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. A comunidade, acho que desaparecia. Nós temos um período de chuvas. E é esse desespero. Como é que sair de casa num amassal todinho desse, gente? Ei, tem criança. Tem idoso. E essa turma adoece. Como faz pra sair com este povo no braço? Porque nem todo mundo, gente, tem outros meios de transporte. Não dá. Ah, agora tem um detalhe. Ano que vem tá chegando. É. Ano que vem você já parou pra pensar que é daqui 15 dias. Menos disso. E aí tá na sua mão, meu povo. Aí eu fico aqui perguntando também. Será que daqui um pouquinho, que já vai ser o próximo ano, será que vão identificar essas duas comunidades? Será que vão ter, né, como entrar nessas comunidades e ir lá anunciar sei lá o quê? Ô, gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. O povo tá sofrido. O povo está sofrendo. O povo precisa, precisa de serviços públicos. A gente segue aqui esperando uma resposta da Prefeitura de São José de Ribamar pra saber por que que essa comunidade não é ouvida? Por que que essa comunidade não é atendida? Por que que absolutamente nada vai até essa comunidade? Não pode, gente. 12 horas e 46 minutos, 12 horas e 46 minutos. Mas a gente vai seguir acompanhando e vai seguir cobrando, porque esse é o nosso papel. Essa é a interlocução que a gente faz e o respeito e o compromisso que a gente tem com você aí do outro lado. Bora ao vivo agora conversar com o Robson Júnior, ele tá lá na rádio. Esta é uma outra interlocução, né? Muito bacana essa ligação que a gente tem todos os dias. Robson aí tá todo chique, trabalhado no terno e no cor-de-rosa. Eu fui nos representar. Eu acabei de chegar do HU, o hospital universitário, o hospital Dutra, como a gente chama. O HU, que inclui, na verdade, o materno. Mas eu estive no HU, o HU completou hoje 20 anos, formaram uma equipe de comunicação. Isso é muito legal. Fui um dos pioneiros no Brasil em ter um departamento de comunicação. completaram 20 anos e eu fui hoje fazer uma palestra para os profissionais do hospital. Fui representar você, a Cristiane e a Kiuca. Todos de nós, né? Todos representados lá. Ficamos muito honrados nós do Sistema Difusora de poder fazer parte hoje e encontrar um monte de ouvintes e telespectadores lá naquela plateia. Foi muito bom, foi uma conversa realmente muito legal. Bem, mas eu quero falar sobre o que a gente falou lá, foi sobre essa interação, desculpa, essa interação que está acontecendo com você, os ouvintes mandando foto, mandando vídeo, conversando com você, conversando com a gente aqui. Essa é uma realidade que, inclusive, as assessorias, não é, Kate? Sim. Tem que se readaptar. É verdade. Muitas das vezes, Kate recebe uma reclamação, aí, de repente, a assessoria coloca uma nota para você falar, acabou essa fase, acabou a nota. Porque a Kate termina de falar, o que acontece? O ouvinte diz, ah, é, Kate? Olha aqui a imagem, olha aqui a foto. Não corresponde, né? Não corresponde. Então, a gente foi colocar, entre outros temas, esse. Agora, quero chamar a atenção de detalhes. São Luís está quase uma cidade fantasma no trânsito. Você já percebeu como é que está o trânsito? Ô, rapaz, não é um negócio chamado férias, não? Pois é. Só nas férias que a coisa melhora. Ô, maldade, botando a culpa nas nossas crianças. A turma está em casa, né, Robson? A turma está em casa, desacelera. Está aprontando em casa. É, e desacelera, né? Nesses horários de pico aí, que era pela manhã, logo cedo, no meio-dia, no fim do dia. Era esse desespero. Agora tem um detalhe, Kate, e eu acho que é importante observar. Gente, num período desse, parece que as pessoas ficam mais relaxadas. Às vezes, uma travessa aqui e ali, é preciso que a gente redobre a atenção exatamente nesses dias calmos. Em lugares muito calmos, acontecem problemas assim. Espero que a gente não noticie isso, não é, Kate? Ah, eu também espero, viu, Robson? Um abraço. Parabéns, parabéns, viu? Representando aí muito bem toda a nossa TV Difusora. E olha, vale lembrar que a sua participação, ela é extremamente importante e nos ajuda, inclusive, a fazer aqui todos os dias. O nosso horadê e toda a programação da nossa TV Difusora e o rádio também. Afinal de contas, é você que está por aí e você acompanha na pele, sabe exatamente aquilo que você precisa denunciar. Então, participa com a gente, pode também mandar aquele zap maroto, que está assistindo, que está gostando. Pode também criticar, não tem problema não. Só que precisa criticar de uma forma tranquila, né? Sem ofensa, sem nada, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Essa relação próxima e transparente que a gente estabelece com você todos os dias. Bora, Patelona? Vamos saber quem está prestigiando a gente. Bota, ó, rapaz, que é isso, que negócio de kate, Senhor Jesus. Que kate, meu Deus. E é kate, ó, está errado. Depois eu vou botar bem aí, Denil, você é culpa tua. Bota aí para a galera ver em casa. Meu nome é Nayane. Ó, o nome da minha irmã é Nayara, mora lá na Vila dos Nobres. Queria que você me mostrasse aí, ó, mostrar a foto dela e a irmãzinha. Um beijo. Eu mostro agora, meu amor, ela é aqui estampando na nossa telona. Um beijo para essas duas lindonas. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Oi, bom dia, lindona. Você pode mandar um beijo para a minha sobrinha? Ó, claro, ela é muito sua fã. A primeira coisa que ela faz quando chega do colégio é colocar no programa. Mostra a foto dela, mas é claro, Fran, olha aí. Um beijo, ó. Um coração para você e o Papai Noel. Coisa mais linda do mundo. Muito obrigada, tá, pelo carinho. Boa tarde. Manda beijo para esses garotos aí, ó. Joséilton e Rafiza Vitória e Uri, lá de São João Batista. Agora, meu amor, beijo aí para a população. Adoro essa criançada. Beijo, trio, lindões da tia. Olha aí, São João Batista, um beijo para a população. Obrigada, viu, gente? Boa tarde, Kate. Me chamo Maria Daiane, sou do Residencial Ribeira. Mostra a foto da minha filha, Maria Dalila. Fez dois meses de vida. Cadê os parabéns pela Júnior? Olha aí, ó, bebezão, mamãe. Para, 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 parabéns. Parabéns. Para, parabéns, hoje é seu dia bem. Ei, Jesus, que Deus abençoe, viu? Um beijo para vocês. Vambora, boa tarde, minha linda Kate. Você revela esse look, tá arrasando. Meus parabéns hoje para ela, para minha prima. Linda. Está fazendo aniversário, é? Catiane, manda um alô aí para ela. Sua Liliane mora na cidade operária e ela está em Itapecuru. Alô, Lilita, em Itapecuru. Mostra a foto dela aí, ó. Gata. Agora, bebê, está aí, ó. Lilita, em Itapecuru, mirinho. Um beijo para essa turma bacana que está com a gente todos os dias. Olha, eu estou indo para um rápido intervalo, já já vou. E vou continuar colocando aqui na nossa telona, tá? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre o projeto do senador Everton, que agora acaba, tá? Com a taxa de religação para água e para luz. Ô, Senhor, graças a Deus. Foi aprovada no Senado, já já eu trago detalhes para você. É um minutinho. Vem cá comigo, meu povo. Vem cá comigo, juntinho, hein? É só um minutinho, tu não sai daí. Enquanto isso, olha lá. Tchau, tchau, tchau. Tamo de volta, tamo de volta, Maranhão. Vem comigo, porque eu sigo com você até as 13h30. Aqui é assim, ó. Sobe esse som. Hoje é quarta-feira. Você já pensou? Aqui não tem nada disso, não, meu povo. Aqui tem você, tem você. Tem você. Cadê Luciano? Luciano perdeu para mim. Luciano perdeu para mim. São 12h56. Eu estou aqui, bebê. 13h30, esse é o nosso horário. A gente segue até as 13h30. Comecei ao meio-dia e em ponto. Você já sabe. Quem chega aqui, ó, espera pelo outro. E é todo dia, meio-dia e em ponto. Vamos seguir, vamos seguir, porque agora falar sobre um assunto para lá de especial. E aí, minha gente, boa notícia. É sempre muito bem-vinda, né? Graças a Deus. Olha que um projeto de autoria do senador Weverton que proíbe a cobrança da taxa de religação de água e luz quando o corte dos serviços ocorrer por atraso no pagamento foi aprovado, graças a Deus, pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor do Senado. Um projeto que parece ser muito simples, mas lá na ponta não é. Ele efetivamente dá dignidade para as pessoas. Foi para se comprometer com a população de que nós iríamos lutar por uma legislação para que a gente proibisse o corte de serviços essenciais como a água, mas principalmente a energia elétrica, se proibisse aquelas taxas abusivas de religação. Taxa abusiva mesmo, gente. Taxa abusiva mesmo. Presta atenção. Se eu já não tenho dinheiro para pagar a conta, está curto o dinheiro. Não consegui pagar a conta. Estou aqui no sufoco tentando pagar a conta, mas eu não consegui. Acontece, não acontece? Claro que acontece. Quem nunca? Quem nunca? E aí você paga, arranja o dinheiro sofrido, aí você vai lá, paga a conta, mas você se surpreende com uma taxa que muitas vezes é até maior do que a própria conta. Olha que absurdo isso. E aí, cadê outro dinheiro? Como dizia a vovó, eu não tenho dois dinheiros para pagar isso, não. Eu só tenho um, aí eu tenho que escolher o que eu vou pagar. Pagar a conta que a gente precisa do serviço, não é não? O negócio é muito sério. Olha, que bom. Que bom a aprovação, a autoria desse projeto que traz para famílias, não só do Maranhão, mas é do país inteiro. Um benefício como esse. E aí me representa demais. E me dá um orgulho muito grande poder saber que veio do Maranhão uma decisão como essa, um projeto, uma autoria dessa, que estabelece um benefício de proporções, gente, gigantescas. 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 Porque prestam um serviço para famílias que não têm condição. É complicado. Tu já viu aí, PG? Tu já viu isso na tua vida? Eu já não tenho dinheiro. Aí eu pego o dinheirinho que eu tenho aqui porque eu não consegui pagar a conta. Aí quando chega na hora, a taxa é maior do que a própria conta. Isso é uma loucura. Deus me livre com a arte. Você está em vontade de sair correndo, mas agora não vai precisar disso não. E olha aqui nas ruas, você vai perceber a repercussão disso tudo. A gente foi acompanhar, perguntar para as pessoas. Claro, um projeto como esse que beneficia diretamente as famílias, não só do nosso Maranhão, mas do país inteiro, claro que repercute de forma para lá de positiva, né? Do jeito que a gente vive com esse salário, que não dá para pagar quase nada, né? Aí é melhor, é menos um gasto. Chega uma conta, às vezes eu não tenho dinheiro, ainda não recebi dinheiro. Aí eu ainda não paguei aquela conta. Eles vêm e como ainda não paguei, aí eles cortam. Então o dinheiro que eu já ia pagar aquela conta, eu já vou pagar a taxa de relegação. Aí é prejuízo. E agora não sendo mais preciso? Ah, maravilhoso. É maravilhoso isso. Nem todo mundo, hoje eu sou aposentado, eu tenho meu salário. Mas nem todo mundo tem isso, então atrasa. Aí se isso for, se procede isso aí, é muito bom. É uma boa, já ajuda muito, já ajuda muito e já ajuda bastante a gente, entendeu? Ô meu preto, se ajuda, se ajuda. Porque você já pega isso aí e já vai organizando ali para fazer outro pagamento, porque a nossa vida é essa, não é não? Graças a Deus e que bom, que bom. 91968622, participa aí com a gente, tá? E olha, vamos atualizar o assunto aqui da... Ontem nós mostramos aqui uma idosa e uma criança que foram atropeladas, tá? A gente mostrou as cenas fortes, inclusive, aqui no nosso telão. Você que acompanha o nosso Hora D, lembra desse caso. E aí a gente traz a atualização, tá bom? Porque continua internada em estado grave em um hospital lá de Bacabal, região do Médio Mearim. A idosa que foi atropelada por uma caminhonete na última sexta-feira. O condutor do carro, ele em depoimento, ele negou estar dirigindo o veículo, mas foi reconhecido por testemunhas. Lucileide Frazão, de 65 anos, continua internada em estado grave no Hospital Regional de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís. Estas imagens foram registradas minutos depois do atropelamento, no momento em que Lucileide recebia atendimento médico. O motorista do veículo, que atropelou a idosa, identificado como o Eibson Macedo Magalhães, foi preso no dia seguinte ao atropelamento. O Eibson foi encaminhado para o presídio de Bacabal e submetido à audiência de custódia. Durante a audiência de custódia, o Eibson negou que estivesse dirigindo o carro na sexta-feira passada, versão que foi confrontada pelas testemunhas que reconheceram o motorista do veículo. Ainda em depoimento, as testemunhas contaram que o Eibson estaria visivelmente embriagado no momento em que atropelou a idosa. Lucileide era muito conhecida no município. Sempre passeava com a filha da vizinha, pelas ruas da cidade. E foi justamente em um desses passeios que, na sexta-feira passada, ela foi atropelada. No acidente, a criança também foi atingida, mas sofreu apenas ferimentos leves. E do que mesmo que a gente falava no começo do programa? Prudência, né? Do que mesmo que a gente falava e mostrava para você inúmeros acidentes? Esses mesmos acidentes, inclusive, que boa parte deles poderiam ser evitados. E, gente, como é que uma pessoa em sã consciência pega um veículo sob efeito de álcool? Quer dizer que no momento de decidir pegar o veículo, dirigir o veículo pelas ruas, visivelmente alcoolizado, de acordo com as testemunhas, atropela, promove um atropelamento. Uma idosa e uma criança. Felizmente, a criança foi socorrida, sofreu ferimentos leves. A idosa continua internada e logo depois, o que é que se diz? Foge, né? Ainda tem o detalhe. Foge da cena, do crime. Volta aí só um pouquinho. Ontem eu mostrei. Quero mostrar de novo. Como é que ele passa rente ao corpo da idosa? Desacordada. Lá na pista. Lá. Ela desacordada. Olha aqui como é que ele passa. Ele foge. Ele foge do local e passa rente. Ó. Você vê aqui. Tá aqui a colisão, a batida. Ela cai, a criança aqui. Rapidamente chegam as pessoas. E aí, de alguma forma, consegue aqui rapidamente atender, pegar essa criança que estava ao chão. A idosa. Eu quero o momento em que ele vai saindo, tá? Bota aí, prepara. O momento em que ele vai saindo. Pode ir. Pode deixar correr aí a cena. Olha. Esse, essa cena aqui choca, gente. Esse mesmo veículo que faz aqui, essa conversão. Ele sai aqui, ó. Aqui, ó. Bem pertinho da idosa. Foge. Foge. Alcoolizado. Bateu na idosa. Na criança. Foge do local do crime. Não presta nenhum socorro. E logo depois faz o quê? No dia seguinte, vai prestar depoimento. E lá ele diz o quê? Que não estava conduzindo o veículo. Porque é mais fácil você ir criando situações, criando elementos pra, lógico, sair do que é o principal. Ai, eu não quero responder. Aí, ó. Bateu. Deu só uma resinha pra poder tentar sair. O que é que ele faz? Passa aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. A idosa caída. Ninguém nem acredita que esse cara passa tão perto de uma idosa que ele próprio atingiu. Deixou lá jogado. Não prestou nenhum tipo de socorro. E foi embora. Foi embora. Foi embora. E agora fica fácil, né? Você ir lá prestar um depoimento e dizer que... Não, opa. Não estava aqui dirigindo nada. Não sei nem meu nome. Como é meu nome? Eu acordei agora. Não sei nem onde é que eu tô. Isso é um absurdo. Pensar primeiro antes de fazer loucuras por aí. 13 horas e 6 minutos. A vida é uma só. A vida é uma só. Vamos aqui rapidinho, PG? Vamos pegar aqui meu celular só pra registrar aqui rapidinho. A participação do meu povo que tá por aqui. Alô, Davi, meu amor. Um beijo pra você. Mara, meu amor. Mara Napoleão. Um beijo pra você também. Tá participando do programa. Emílio Lindinaldo. Tem também... Ó, que bonitinho. Drica. Drica, um beijo pra você. Tá no bairro da Alemanha, viu, El? Tá lá no bairro da Alemanha conversando com a gente. Michel. Ô, Nedilson, um beijo pra você. Guilherme Bastos. Manuel, um beijo. Obrigada também pela participação. A turma toda aqui em peso. Inclusive nas redes sociais, você pode deixar seu... Você pode deixar seu comentário. Você pode, inclusive, ir por lá. Falar o que você tá achando do programa. Pode ir nas minhas redes sociais também, tá? Você procura a TV Difusora. Nós estamos lá no Instagram. E aí pode me procurar também, Kate Almeida Oficial no Insta. Vou colocar no telão então a nossa participação. Rapidinho, antes de ir pro intervalo. E ainda tem um povo aqui. Ah, vocês não colocaram? Gleice Bastos, meu amor. Registrando aqui que ela tá mandando selfie. Um beijo pra você. Deusa, Tei, Nunes, Raimundo Pinto lá do Brejo. Um beijo pra você também. Nath, William. Um beijo pra você também. Muito obrigada pelo carinho, tá, gente? Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Dá tempo? Coloca aí na tela. Boa tarde, Kate. Vamos dar beijo aí pra minha irmã. Ela não perde o programa. Já, Juciane, de São João Batista. Tô dizendo que a turma lá de São João Batista é uma turma fiel. Beijo pra você, viu? Muito obrigada pelo carinho. Pode colocar. Essa foto aí, Diana Luiz Bacelar. É a sogra, não é isso? Tá mandando um beijo. Olha, Dona Rosa. Beijão pra senhora. Tá aí, ó. A foto da Diana. Muito bem. Estampando aqui o nosso Hora D de hoje. Muito obrigada pelo carinho, tá? Pode passar, meu povo. Oi, Kate. Boa tarde. Estamos sintonizados no Hora D. Marciel, queridão. Beijo pra você, viu? Beijo pro filhote aí também. Obrigada pelo carinho. Boa tarde. Eu sou a Hélida da Vila Esperança. Manda beijo pros meus filhos. Michael, ou... Deve ser assim, né? E Nicolás. Beijão pra essa dupla. Olha aí os dois. É a carinha dele, não nega. Me solta. Beijo, gente. Obrigada. Kate, manda um alô pra mim. Eu chamo Amanda de Pedrinhas. Adoro o programa. Beijos. Beijão, Amandinha. Obrigada, coração. Muito obrigada pelo carinho, tá? Minha linda, boa tarde. Mostra a foto do meu rapazinho. Olha, Pedro Alex. Ele é muito seu fã. Não perde um programa. Agora, cadê o Pedrão? Pedrão todo... Olha, Pedrão todo mão, né, Pedro? Beijão, meu amor. Coração da tia pra você, tá? Boa tarde, Kate. Eu sou a Maria Eduarda, lá do bairro Filipinho. Manda um beijo. Ó, um beijo pra mim. Mostra a foto. Que Deus te abençoe. Ô, Glória. Olha isso, rapaz. Toda trabalhada na sobra azul. Isso é de quem? Me conta. Ei, meu Deus. Toda lindona. Um beijo. Obrigada pelo carinho, tá? Vou rapidinho pro intervalo. Já, já. Um minutinho, prometo. Já, já. A gente volta falando sobre a eleição pra escolha dos conselheiros tutelares da região Coab, com a TRAC. Foi cancelada, tá? Uma nova eleição deve ser remarcada. É um minutinho, eu já tô voltando. Um minutinho, eu já tô voltando. Vambora, Maranhão. Eu tô de volta. Eu tô de volta com você. Eu tô de volta com você também, viu? E com você. Cadê Luciana? 13 horas e 13 minutos. 13 horas e 13. Ó, aqui, ó. Tá esperando. Tá esperando. Não vou te procurar. Ó, vibe boa. Ó, gente, vambora, né? Vambora que eu sigo com você até as 13h30. Hoje é quarta. Que era eu, que o amor da sua vida mais perdeu. Que era eu, que te amava todo dia. 13 horas e 13 minutinhos. 13 horas e 13 minutos. Bora voltar a falar aqui, né? Sobre as eleições do Conselho Tutelar. Isso porque no domingo foram realizadas as eleições pra escolha dos conselheiros tutelares da capital, tá? Isso, na verdade, essa eleição, ela vai aí para o quadriênio, tá? Ou seja, 2020 até 2024. No entanto, um foi cancelado e vai ter nova data pra ser realizado, tá? E aí o Eduardo Hericeiro, o nosso repórter, ele tem uns detalhes dessa informação. Das 10 áreas aqui na capital São Luís com conselhos tutelares, houve eleição no último domingo. Em 9 áreas, os conselheiros foram escolhidos apenas na área Coab, Coatrac. Tiveram alguns problemas, vai ter que ser marcada uma nova data para eleição. Eu vou conversar agora com o Marcos Japi, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui da capital São Luís. Japi, qual foi o tipo de problema? Qual foram os problemas que foram identificados nessa área especificamente da Coab, Coatrac? Então, a principal questão foi a impugnação de várias urnas da área Coab, Coatrac. Então, já tinha cinco, nós... Poderia ser muito mais e iria comprometer os votos e... Isso seria ruim para a democracia anular muitos votos. Então, o CMDCA resolveu cancelar essa eleição dessa área e marcar para uma outra data. Essa impugnação, esse tipo de problema que deram nessas cinco urnas e que poderiam se espalhar para outras urnas, foram pessoas que não estavam com a condição de votação ou foram candidatos que reivindicavam alguma coisa? O que aconteceu foi que o eleitor apareceu cédulas em urna mais do que as pessoas que assinaram no caderno. Então, isso foi motivo de impugnação de várias urnas. Essa quantidade de eleitores de determinada área, Coab, Coatrac, Centro Alemanha, por exemplo, São Raimundo e São Cristóvão, enfim, dessas dez áreas que tem conselhos. Essa lista de eleitores, ela é repassada pelo Tribunal Regional Eleitoral ou como é que os conselhos adquirem? O TRE fornece o Banco de Eleitores para nós. Nós fazemos a impressão dos cadernos de votação. Então, às vezes o eleitor não regularizou sua situação até o dia 9 de maio, então vai para as urnas e na hora não encontra o seu nome lá. Em relação à questão dessa nova data, já tem algo definido, vai ser feita alguma reunião e tem que ser feita até qual dia? Deve ser feita antes do dia 10 de janeiro, porque dia 10 já é a data da posse de todos os membros do Conselho Tutelares no Brasil. Alguma data definida já? Nós vamos participar agora de uma reunião para definir a data. Obrigado pela entrevista. Marcos Japi, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui da capital São Luís, Eduardo Alicera, para o Hora D. Muito obrigado aí ao Eduardo por trazer informações e olha, nossa produção atualizando que a eleição já tem data marcada, portanto no dia 29, agora fechando o ano, essa eleição vai ser realizada então para definir o Conselheiro Tutelar desta área, que é uma área extremamente importante, tá? 13 horas e 16 minutos e os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão, eles elegeram a mesa diretora que vai comandar o Poder Judiciário Estadual no bienio que se inicia em abril de 2020 e aí vai até 2022. A repórter Eunice Ribeiro está ao vivo no local e também traz outras informações. Oi, Kate. Então, a eleição encerrou agora há pouco, no final da manhã, e escolheu o presidente, vice-presidente, corregedor geral de justiça e também ouvidor aqui do Tribunal de Justiça do Maranhão. Foram escolhidos durante a votação o presidente Lourival Serejo, que é o atual vice-presidente desde 2018, com 16 votos ele venceu então a eleição e concorreu com a Nelma Sarney, que teve apenas 14 votos. O vice-presidente escolhido durante a votação foi o José Bernardo Rodrigues, com 25 votos, e como corregedor geral de justiça, o Paulo Velten, que foi eleito. O desembargador Kleber Moreira vai ocupar a função de ouvidor do Tribunal de Justiça. O coro para a votação aqui no Tribunal de Justiça era de pelo menos dois terços dos desembargadores, ou seja, 20 desembargadores, mas os 30 estiveram presentes e votaram para escolher a mesa diretora que vai atuar no próximo bienio. Esses eleitos devem assumir um mandato de dois anos, que inicia a partir de abril do ano que vem, portanto, eles têm ainda um período de quatro meses aí, onde vão exercer ainda um mandato de transição, acompanhando a equipe, a atual mesa diretora aqui do Tribunal de Justiça do Maranhão. Kate? Muito bem, então tá aí a Nisse, nossa repórter trazendo informações importantes. A Nisse que todos os dias está acompanhando aí de perto tudo que é notícia, tudo que é informação e trazendo para a gente, atualizado em todos os cantos desta nossa capital. Olha aí, dados de uma pesquisa apontam que um terço dos brasileiros que pretendem ir às compras no Natal possuem contas em atraso. Olha, gente, comprar sem dinheiro não pode. Já não tem dinheiro, vai comprar? Não dá, né? Lá na região Tocantina a gente vai acompanhar como é que a movimentação tá grande. As confraternizações já estão a todo vapor e tá faltando pouco para as tradicionais comemorações de fim de ano. É tanto que o Antônio não quer nem saber das contas que estão atrasadas. Segundo ele, vai ter presente mesmo assim. É, a gente dá uma puladinha, né, pra ver se dá pra comprar as comprinhas, mas que a gente sempre fica perreado, fica, né, mas fazer as compras é o principal, depois a gente paga as outras contas aí. Diferente da Elza, que tem contas a pagar, mas vai se conter para não gastar demais. Tocantina também pra pagar, né, final de ano tem pra se acumular muitas contas, aí como é que vai pagar, né? Mas não é só o Antônio e a Elza que estão nessa situação. Pelo menos é o que consta na pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que divulgou que um terço dos brasileiros que pretendem ir às compras no Natal possuem contas em atraso. A Associação Comercial e Industrial de Imperatriz também realizou uma pesquisa, que concluiu que 56,4% dos imperatrizenses pretendem presentear nesta época. Se nós compararmos em anos anteriores, as pessoas vão buscar essas compravistas, sinal que alguém está com dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Foi dinheiro que foi injetado na economia, através do FGTS, né? Muitas das pessoas, eles às vezes pagaram, liquidaram as suas contas, mas muitas daquelas pessoas foram buscar e estão buscando essa fonte de recursos para fazer outras compras e não para pagar contas em endividamento. Essa é a economia e isso circula. Eu sei que a tentação é grande, né? A tentação é grande, muitas vezes, da gente gastar aquilo que a gente não tem até para agradar, né? Para dar um mimo para quem a gente ama. Vamos embora segurar a onda, porque se endividar não é a melhor solução nem saída, tá? Principalmente agora, nesse momento, finalzinho do ano, como assim, chega esse volume de coisas para pagar. Segura a onda por aí. São 12 horas e 21 minutos, eu vou para um rápido intervalo. Já já a gente volta falando sobre a prisão de um homem que ele vinha se passando por um falso padre e aplicando golpes, tá? É um minutinho, eu estou voltando. E aí O que é isso? 13 horas e 24 minutinhos Olha a nossa sirene, ó Na hora que você ouvir essa sirene, você vem correndo Só não vai cair, pelo amor de Deus E eu já tô aqui, ó Gente, te esperando, bebê Esse é o nosso encontro de todos os dias, ó Coladinho Você viu aí, né? A chamada da nossa retrospectiva 2019 E, gente, vai ser muito bacana, viu? Tá todo mundo aqui preparando num clima muito bacana mesmo Pra levar pra você esse trabalho que é fruto de, sabe? Várias mãos ao longo de todo esse ano E tá ficando legal, viu? Só não gostei muito não, viu, Danilo? Eu não entendi por que o El aparece três vezes Alguém cedeu É tu nenhuma, né? Ele tá dizendo aqui que ele é bonito É um critério É não, o PG que cedeu a verde dele pra ti O PG cedeu uma vez pra ele Treze horas e vinte e cinco minutos Treze horas e vinte e cinco minutos Eu sigo com você até as treze e trinta Não esquece, não Manda aí sua mensagem Já já eu vou aqui, ó Destacar no nosso telão, tá? Mas uma última notícia atualizada Inclusive, direto do nosso jornalismo Um homem foi preso após pedir doações Informando o ser para uma igreja Imagina você Pois é, ele usava o nome de um padre E aí ele praticava esse tipo de crime No último dia, no último mês, perdão Ele conseguiu pelo menos dez mil reais Aplicando exatamente o mesmo golpe A repórter Andréa Brito, ela tem outras informações E traz pra gente agora Boa tarde, Kate O Adeildo Lima dos Santos Conhecido como Lima Foi preso na manhã desta terça-feira, dia 17 E ele está em Pedrinhas Com a prisão preventiva O delegado Pedro Fernandes Tem mais detalhes da investigação Delegado, o Adeildo vinha agindo Já tinha algum tempo, né? Vocês já vinham recebendo denúncias Da atuação de uma pessoa Usando falsamente o nome de padres e pastores Sim, desde agosto que as denúncias começaram a chegar aqui Na superintendência, né? E as vítimas foram ouvidas Elas relatavam que um homem se passava por padre, o pastor E pedia dinheiro para obras de caridade Então, através de um trabalho de investigação Nós conseguimos chegar até o Adeildo, né? O Lima E a prisão preventiva dele foi decretada E ontem pela manhã foi cumprida Ele estava localizado na região da Estiva, né? Do coqueiro E agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário No sistema penitenciário do Estado O que a polícia encontrou na casa dele? Tinha algum documento, alguma lista de possíveis vítimas? Durante as buscas foram encontradas listas, né? Um vasto material de documentos Que continham o nome de pessoas influentes na sociedade maranhense E que neste momento está sendo analisado esse material Para sabermos se essas pessoas foram vítimas Ou seriam potenciais alvos do Adeildo Para que ele pudesse continuar aplicando esses golpes Algum indício de que ele possa ter comparsas? A priori, trabalhamos com a hipótese que ele trabalhava sozinho Porém, com análise da documentação encontrada Nós vamos ter a confirmação ou não De que ele estava agindo sozinho ou com outros comparsas Obrigada, delegado André Abrito para o Hora D Olha, tem que ter muita lábia, né? Tem que ter muita lábia E, gente, 10 mil reais Se passando por um padre para aplicar Mas buscar, assim, um emprego, né? Fazer qualquer coisa Não dá não, né? Dá trabalho só Acordar cedo Passar o dia todo trabalhando Né? É mais fácil o quê? A gente caminhar, né? Buscar aquela porta gigantesca Que isso, rapaz? Um serviço vai dignificar muito mais Muito mais, já dizia, né? O trabalho dignifica o homem Ei, gente Bora rapidinho aqui antes de terminar o programa Colocar na telona aqui Colocar os nossos telespectadores Quem prestigia a gente Né, não? E hoje é aniversário de uma pessoa muito especial Cadê? Me dá aqui Vamos mostrar aqui Enquanto o meu povo tá ali, né? Se arrumando Olha aqui quem tá fazendo aniversário hoje É ele, meu povo Alexandre, nosso colega de trabalho Ele que muitas vezes tá ali, ó Salvando uma pátria danada Parabéns, Alê Maravilhoso ele Aprendi esse termo aqui com ele Obrigada, viu, Alê? Que Deus te abençoe, meu amor Grandemente E realize todos os teus sonhos aí Tá bom? Oi, tia Kate Tô ligadinha aqui com a minha mamãe Beijos pra você, lindona Beijos pra você, belinha Belinha Coração pra você, meu amor Onde a gente aperta essas coisas doidas de titia Me fala Dá vontade de pegar assim e apertar Eu já quero esse ursinho dela aqui Beijo pra você, beijo pra Nath, pra família toda Oi, linda, manda um beijo pra mim É a Jeice de Morros Jeice, lindona Um beijo pra você Olha como ela é linda Beijo pra todo mundo aí de Morros também Essa cidade que é muito bacana Corredor turístico, inclusive Que leva os lençóis Boa tarde, mostra a minha foto Amo o programa Agora, Tita Mostra a foto de Tita Toda lindona também, né? Um beijo pra você Obrigada Vambora? Oi, boa tarde Manda beijo pra minha irmã Valquíria Deve ser Valquíria, né? Sou de São Luís Bairro Pedrinhas Ela não perde o programa Oh, claro Agora Um beijo pra você Meu coração Obrigada, tá? Toda trabalhada no cap De coração ainda, né? Obrigada Vamos lá, gente Já dá pra colocar Ednalva Olá Gostaria que você De você Que você desse um alô, né? Pra minha família É a Cristina, Pedro Lucas e Naelyton Tá todo mundo ligado Agora, Cris Um beijo pra vocês Obrigada, viu? Pelo carinho Olha aí, turminha Tá até de chupeta, papai Coisa linda Bom dia Aqui é Patrícia Da Cidade Operária Manda beijo Pros meus familiares Da Vila Embratel Elas Essa turma Tá enjoada, né? Ganharam ontem Oh, meu Deus Não tem nada, não Eu mando um beijo pra você Uma gratidão muito grande Viu? Ficar com Deus Uma tarde excelente Nosso mais tem as informações Do jornal da difusora No comando dela Cristiane Moraes E amanhã É nóis Tchau, Maranhão O amor da sua vida O amor da sua vida